Música O dia foi para Renato Portaluppi colocar em campo o time que projeta para o confronto contra o Vasco da Gama. O domingo de jogo se aproxima e nesta quinta-feira um coletivo contra os juniores no estádio olímpico foi para experimentar alternativas. Certeza mesmo é a ausência de Rafael Marques, expulso no jogo contra o São Paulo. Com isso o sistema defensivo vai sofrer mudanças, mas opções não faltam para o treinador. A gente tem tempo para conversar até domingo e vamos ver o que ele está montando para o jogo e a gente tem que procurar esse entrosamento. A gente tem pouco tempo para trabalhar, hoje a gente voltou a trabalhar com bola, então de hoje até domingo a gente tem que, desde o coletivo de hoje até o jogo, conversar e procurar se entrosar ao máximo para dar tudo certo no domingo. Durante a atividade, Renato também realizou trocas no meio campo do time. O garoto Fernando foi convocado pelo técnico Ney Franco para o Mundial Sub-20, o que pode dar lugar ao William Agrão. Começou comigo, mas só que não tem nada definido. Renato tem até domingo aí para pensar o time que vai jogar, mas independente disso, quem for jogar vai dar o melhor de si, que nós possamos sair com a vitória que é muito importante no domingo. E sobre, lógico, eu penso em ser titular, venho trabalhando para isso e agora já tinha jogadores de qualidade, estão chegando mais para ajudar, mas vai ser uma briga sadia e quem vai sair ganhando é sempre o Grêmio. Se Renato só quer revelar a equipe 45 minutos antes do jogo, a certeza é uma para os jogadores. Enfrentar o campeão da Copa do Brasil não vai ser fácil, mas é preciso confiar na avalanche tricolor. Ah, eu tenho que apostar sempre nessa avalanche aqui, né? Sem dúvida aqui dentro de casa a gente vai procurar parar esse trem bala da colina aí e vencer a partida.